DJ Rousseau Hoje nosso som que toca e a tua filha gosta Explodindo todos os paredão E se nós passou de meiota, a maldita goza E já vem jogando o pacotão Hoje nosso som que toca e a tua filha gosta Explodindo todos os paredão E se nós passou de meiota, a maldita goza E já vem jogando o pacotão Cada passo é um passo, mantendo o ponteiro E se nós passou, extremamente calado Pra tudo dar certo, nós vai no sapato Estratégia montada, já vem mal tempão Que eu tô nessa luta Não me vendo pro dinheiro Então que se foda esses filhos da puta Não me vendo pro dinheiro Então que se foda esses filhos da puta E hoje nosso som que toca e a tua filha gosta Explodindo todos os paredão E se nós passar de meiota, a maldita goza E já vem jogando o pacotão Hoje nosso som que toca e a tua filha gosta Explodindo todos os paredão E se nós passou de meiota, a maldita goza E já vem jogando o pacotão E aí que o funk são Pra mim tu é o mais filho Não dá, não dá Cada passo é um passo, mantendo o ponteiro E se nós passou, extremamente calado Pra tudo dar certo, nós vai no sapato Estratégia montada, já vem mal tempão Que eu tô nessa luta Não me vendo pro dinheiro Então que se foda esses filhos da puta Hoje nosso som que toca e a tua filha gosta Explodindo todos os paredão E se nós passar de meiota, a maldita goza E já vem jogando o pacotão Hoje nosso som que toca e a tua filha gosta Explodindo todos os paredão E se nós passou de meiota, a maldita goza E já vem jogando o pacotão Cada passo é um passo, mantendo o ponteiro E se mata o compasso Extremamente calado, pra tudo dar certo Nós vai no sapato Estratégia montada, já vem mal tempão Que eu tô nessa luta Não me vendo pro dinheiro Então que se foda esses filhos da puta Não me vendo pro dinheiro Então que se foda esses filhos da puta E hoje nosso som que toca e a tua filha gosta Explodindo todos os paredão E se nós passou de meiota, a maldita goza E já vem jogando o pacotão Hoje nosso som que toca e a tua filha gosta Explodindo todos os paredão E se nós passou de meiota, a maldita goza E já vem jogando o pacotão DJ Russo, não DJ, calma, calma, calma No canal do Olhos do Zé Odepona Ele só solta a hit, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí